E aí, tudo bem Vinícius Cardoso da Atualizo para mais um vídeo? Vinícius, tá chegando a Black Friday aí, o Nubank não aumenta o meu limite, qual é a solução? A função é usar o Nupay. O que é Nupay? Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que é Nupay e como tu vai poder utilizar esse limite extra que a Nubank vai te proporcionar, já te proporciona diariamente, mas com lojas parceiras aí para aproveitar a Black Friday. Se tu tá a fim de comprar alguma coisa, tem que ver que disponibilidade eles vão te ofertar e como é que vai funcionar esse produto. Vou colocar a telinha do meu celular e vamos conversar de como vai funcionar a Nupay. Telinha aí, pessoal. Gente, tu vai clicar, olha aqui, tu vai clicar na sacolinha e tu vai entender o quê? Que aqui dentro tu tem pedidos e tal, tu pode fazer compras, tá? Tu pode comprar através da lojinha da Nubank, só que tem a Nupay, tá? Olha só. Ô meu Deus, até saiu aí a tela. Foi clicar, o negócio ficou violento aqui. Ó, vamos de novo. Vou colocar ali na Nupay. Aqui, ó. Vai em cartão de crédito, tá? Ele vai te dizer, ó, você tem limite adicional. O que é Nupay? Possibilidade de limite adicional. Possibilidade. Não quer dizer que ele vai te entregar, mas na maioria dos casos entrega, tá? Em 24 vezes e sem dados do cartão. Por quê? O que acontece? Isso é muito legal. Tu vai chegar na loja e diz, eu quero pagar, eu quero pagar pela ConoBank. Vou fazer um caso aqui, tá? Vamos fazer um tutorial rapidinho. Vamos escolher o local que tu quer comprar. Escolheu a lojinha. Vamos ver aqui, ó. Vai lá, como eu te falei, na sacolinha. Aqui. E aí tu vai lá, eu quero comprar... Primeiro tu olha o produto. Eu sempre procuro aqui direto pelo produto. Ah, eu quero comprar uma TV de 50 polegados. Aí tu já escolheu a TV, tá? Olha aqui, ó. Ele já te diz o cashback. Ó, e dá pra fazer até 24 vezes. Aqui direto na lojinha da Nubank é sempre mais fácil pra te conseguir esse produto. Então, olha aqui, ó. Eu vou ter um cashback de 119. O produto vai ficar 2339. E se eu clicar, ó, ele diz que eu posso pagar no Pay. Ó, chega nas 7 dias. Eu não tenho esse limite, tá? De 2399. Meu limite é 1400. Eu preciso de um limite quase de mil reais. Ó, comprar agora. Ó, em cashback 30 dias. Ir para o pagamento. E vamos ver se ele vai me liberar. Você não possui limite de crédito ou saldo. Não me liberou mil reais. Aí tu vai usando. Vê o produto que ele pode te liberar. E vai tentando usar. Qual o limite que você... Ó, aqui eu vou usar 400 reais de limite. A mais do meu limite. E é uma maneira, dando bem, que ela te entregar um produto diferente, tá? Entregar um crédito a mais. Eu, na minha época, ela me entregou. Ela conseguiu me entregar 600 reais a mais do meu limite que eu tinha. E eu consegui comprar pela Nubank. E esse limite depois ficou um tempinho ainda. 600 reais a mais. Então, é uma maneira de tu poder comprar. E eu aconselho o seguinte. Não passar mil. Mas, se tu vai passar 300 pila aí do teu limite do teu cartão da Nubank, tenta fazer o Nubank. Eu acho que vai funcionar. Para essas Black Fridays aí que vai acontecer. Para te poder comprar. Aproveitar o chance. Aproveitar o cashback. Aproveitar o preço. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o teu likezinho. Inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.